Olá, me chamo Laís Mafra de Benedict, sou aluna da Universidade Federal da Bahia, do Instituto Multidisciplinar em Saúde Campos Anísio Teixeira em Vitória da Conquista Bahia e vou apresentar um trabalho agora que tem como título Exercício Aeróbico Atenua Alterações da Função Renal Erratas com Injúria Renal Aguda Induzida por Cispatina, sob orientação da professora Liliane Souza de Brito Amaral. Bom, a Cispatina é um quimioterápico amplamente utilizado no tratamento de alguns tumores malignos, porém possui efeitos adversos como a nefrotoxicidade. Essa nefrotoxicidade se dá principalmente por lesões induzidas pela cispatina no segmento S3 do túbulo proximal, como a gente pode ver aqui na imagem. E essa nefrotoxicidade é caracterizada pela injúria renal e pela diminuição da função renal. E há estudos que pesquisam um possível efeito reno-protetor do exercício físico que atenuaria a diminuição da função renal e também a injúria renal. Assim, o objetivo do nosso trabalho é avaliar os efeitos do exercício aeróbico sobre as alterações da função renal em ratas muísta com injúria renal aguda induzida por cisplatina. Foram utilizadas 28 ratas com livre acesso à água e ração, submetidas a um ciclo claro e escuro e a um controle de temperatura de aproximadamente 23 graus Celsius. No início do protocolo de treinamento, fizemos uma ambientação à esteira parada por 3 dias dessas ratas, depois uma ambientação à esteira ligada por 5 dias com velocidade de 5 metros por minuto e depois selecionamos os animais aptos e os animais que mostraram inaptidão foram excluídos do estudo. Assim, foram divididos, as ratas foram divididas em 4 grupos com 7 ratas em cada o primeiro controle sedentário, o segundo controle treinado o terceiro cisplatina sedentário e o quarto cisplatina treinado. E essas ratas foram submetidas a 8 semanas de treinamento aeróbico e no primeiro dia, após esse treinamento as ratas dos grupos sedentários, do cisplatina sedentário e cisplatina treinado receberam injeção de cisplatina e os grupos controle treinado e sedentário receberam injeção de salina. E no sétimo dia, foi feita uma coleta de amostras de sangue e urina de 24 horas para avaliação da função renal. Em relação ao grupo cisplatina sedentário a gente pôde observar que a cisplatina provocou alterações significativas nos parâmetros da função renal e indicando-se uma diminuição da função renal. Em contrapartida, em relação ao grupo cisplatina treinado o treino foi capaz de atenuar, de diminuir as alterações da função renal. E em relação aos grupos controles a gente não encontrou nenhuma diferença. Então, a cisplatina induz induz a nefrotoxicidade, a diminuição da função renal porque ela induz o estresse oxidativo e também induz mecanismos apoptóticos e inflamação renal. Porém, segundo os nossos dados e o que corroboram com outros estudos também o exercício físico foi capaz de diminuir o estresse oxidativo e inflamação renal prevenindo, sim, disfunções renais e sendo um agente reno protetor. Assim, podemos concluir que o exercício aeróbico foi capaz de atenuar as alterações significativas nos parâmetros da função renal promovidas pelo cisplatina. Obrigada a todos pela atenção e um agradecimento especial à CNPq, ao grupo de pesquisa que faço parte e ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, PIBIC. Obrigada.